E aí, gente! Sou Matsano e sejam bem-vindos a mais um episódio de Papaxiziria, um jogo da Film Studios e da Papaluy Akkad. Bem, vamos ver aqui, já também, nós tivemos aqui algumas recompensas que eu ganhei já no último dia, bem certo disso, ainda continuam os mesmos chefes aqui, não muda nada. Bem, certo disso, ainda temos a parada que ainda vou ver no fim do vídeo. Bem, então vamos continuar aqui. Maple Surf, mais um ingrediente desse feriado. Bem, começando aqui mais um episódio aqui, iniciando com o dia 45. Vamos jogar Papaxiziria, um jogo da Fight Play Studios e também da Papaluy Akkad. também jogo ótimo de jogar, jogo bonito. É um jogo culinário, jogo de restaurante. Bem, vamos adicionar uns ingredientes. E temos um pedido recente. Colocar o despertador de tempo para não sofrer confusão. Então, da última vez que eu não usei, eu dei maior confusão que eu tive. Dessa vez, nada de confusão. Bem, certo disso, ela pediu o especial de hoje que é o XBLT. Já também esse XBLT aqui. Opa! Preciso ver esse sanduíche. Bem, certo disso, eu pedi umas alfaces, tomate e para fechar com molho rush. Bem, um belo sanduíche. E mais um pedido que tenha. É o BLOOD. Da última vez que eu confundi com o prato dele e perdeu todas as pelas. Mas... Não perdeu o negócio... Do... Do graxar não. Só perdeu todas as estrelas. Mas o graxar ainda continua. Bem, eu peço desculpas para aquele cara. Que eu confundi com a comida dele. Bem, mas dessa vez nada de confusão, né? Dessa vez não vamos meter em confusão. Bem, certo disso, para acelerarmos o tempo aqui, vamos adicionar umas fritas dos pedidos aqui. Iniciando com o pedido 1. Que... Já também a gente pediu primeiro. É a senha que é número 1. Opa! Temos aqui... O pedido pronto. O sanduíche pronto. Certíssimo. E precisamos virar a... O sanduíche. Bem, vamos para o cliente 4. O CUPLE. Também que pediu... O leve. Um sanduíche leve. Pediu esse sanduíche aqui. Opa! Não para de... Travar, não trava. Preciso... Opa! Já está pronto aqui o outro sanduíche. Opa! Opa! certo né então só falta esse negócio aqui e completar no ponto também pediu com leve bem vamos finalizar o pedido 1 e adiantar as coisas do pedido 3 também pediu uns beacons em cubo e agora vamos ver se ele gostou e gostou apesar das fritas está 100% bem agora vamos atender o pedido número 5 é o pitwitzel que tem uma carta de nova receita bem vamos fazer o pedido dele calma gente que eu ainda vou atender vocês só estou fazendo as fritas do cara é esse negócio aqui pronto bem ele pediu o xblt que é o prato de hoje bem certo disso pediu uns queijo ralado não trava queijo ralado e cubo bacon cubo vamos ver se gostou e gostou e o prêmio especial é o chapéu de chef também foi promovido para o cliente de bronze o rock que está perto para ser o cliente de ouro bem certo disso opa bem é pão integral e esse tipo de queijo aqui bem pediu esse negócio aqui e aqui o moro rush o moro rush o moro rush e eu junto no pão bem próximo pedido é o pedido 3 que pediu as fritas próximo é o pedido 5 que pediu esse negócio aqui um tipo de frita certamente vamos atender o pedido 3 e gostou certamente vamos atender o pedido 7 que é o scooter o scooter que pediu esse tipo de pão aqui o scooter que pediu esse tipo de pão aqui o scooter que pediu esse tipo de pão aqui o scooter que pediu esse tipo de pão aqui o scooter que pediu esse tipo de pão aqui o scooter que pediu esse tipo de pão aqui o scooter que pediu esse tipo de pão aqui o scooter que pediu esse tipo de pão aqui o scooter que pediu esse tipo de pão aqui certamente e vamos atender o pedido 4 pedido 4 pediu as fritas é o próximo pedido 6 e vamos atender ele é o cuppler ah gostou né bem próximo cliente é um cliente fechado ranking também teve uma estrela e foi promovido a ser cliente de bronze opa certamente foram 8 pedidos e vamos atender o pedido número 5 vamos ver se gostou e o novo especial é ter peipe punk jack bem pediu essas fritas aqui e vamos fazer as fritas do ultimo pedido pediu xblt também que é o especial de hoje vamos atender o pedido e gostou e também foi promovido a ser cliente de ouro e vamos atender o pedido 7 scooter gostou também bem ultimo pedido é o pedido 8 também o pedido do cliente fechado e vamos fechar aqui com o ranking bem terminou o primeiro dia desse episódio aqui foram 8 clientes e a qualidade do serviço 95% vamos ver aqui é o mestre do maipo eu ganho mais 5 dores no meu dia do pagamento próximo papas raceway vamos ver dessa vez vamos hum shit oh shit bem terceiro lugar mais ganhamos 1 dólar opa Bem, em segundo lugar ganhamos mais do que a primeira E vamos para a última E segundo de novo Bem, vamos ver aqui em roupas, ganhamos um chapéu É, ganhamos um chapéu de chefe Certo, dessa vez eu vou ser o chefe, mas como ainda é feriado eu vou ficar com isso Bem, vamos mudar o nosso receita especial de hoje que nós ganhamos É o T Pumper Jack, o bônus tem 2 tickets e também foi do mesmo cara Uhum, ainda temos 1, 2, 3, 4 especiais Certo, foram 12 desbloqueados 12 desbloqueados Mais 30% foram desbloqueados Bem, o que eu vou usar aqui O que eu vou usar aqui É o Kirikin Tiken Ele dá 2,5 vezes 16 desbloqueados 5 vezes E ainda não tem nenhum pedido Bem, certo disso vamos vou continuar aqui O novo cliente é o Toru E agora ovo cozido é o novo ingrediente Dia 46 Estamos no dia 46 em Papa X de Ria É o Toru que vai pela primeira vez nesta loja aqui Neste restaurante é pela primeira vez Bem certo disso, vamos fazer tudo o que ela pediu agora Ovo cozido já é o novo ingrediente Ovo cozido já é o novo ingrediente Vamos adicionar o despertador para não causarmos confusão A PEG pediu o Kim Kim Kichin Também um Kichin Kichin Que também é o novo especial de hoje Também pediu um Kichin Bem vamos para o pedido 3 do Cúpulo Bem vamos para o pedido 3 do Cúpulo Também pediu um sanduíche já leve Vamos para o pedido 3 do Cúpulo Vamos para o pedido 3 do Cúpulo E vamos preparar as fritas E vamos preparar as fritas E vamos preparar as fritas É o Pit Well É o Pit Well E vamos para o pedido 3 do Cúpulo E vamos para o pedido 3 do Cúpulo E vamos para o pedido 3 do Cúpulo Bem, vamos atender um pedido número 5, Alisa Bem, vamos lá. E vamos atender o pedido número 2, o Kitty Chicken, vamos ver se ela gostou, Oxi, esqueci da construção Bem, agora... Bem, eu errei. Bem, acho que eu vou fazer o outro, né? Então, vamos ver aqui... Só a parte da construção que eu confundi. Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. E aí Bem, vamos lá. Bem, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Bem, eu vou fazer o pedido número 3 de novo. Bem, enquanto isso já é outro pedido. É o pedido 4. Próximo cliente é o cliente 8. Tchau. 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 2 segundos Bem não conseguimos, vamos tentar mais uma vez Achei um, achei outro, achei outro, outro agora o biscoito, achei Nós ganhamos o Cobblestone Flour Next Perdeu o cara Achei um, achei outro Vamos lá, deixa eu pegar a nossa flor Vamos lá Bem, espero que vocês tenham gostado desse episódio aqui, já também tivemos aí dois dias só de jogo aqui, já também tivemos duas falhas aqui, já dessa vez não vamos ultrapassar de novo as falhas, tivemos duas falhas, que eu confundi as comidas aí, os sanduíches, mas também mesmo assim alcançamos o nível 29 Egg Cracker, bem mas antes de encerrarmos isso, vamos ver a parada aqui, vamos ver, bem a parada com os melhores clientes que eu desbloqueei, os grandes, os melhores clientes que desbloqueei, iniciando com os clientes fechados, os clientes que sejam últimos clientes a chegarem neste negócio daqui. Próximo aqui, é o carro de Papa Xeria, Papas Pizzeria, o Roy, e vamos para Estandarte de Ouro, com os melhores três clientes da Estandarte de Ouro, sendo cliente de ouro. Próximo carro, é o carro da Papas Bulgueria, com os dois clientes. e vamos para os estandarte de prata, com os clientes de prata. Próximo, é da Papas Takumiya, apenas um cliente da Papas Takumiya, e a maioria aqui está no Estandarte de bronze, com os melhores clientes de bronze. já esses clientes que ainda passaram a ser fechados, que ainda continuam sendo os clientes de bronze. também tem mais um, uma ala. e vamos para o próximo carro, é o carro da Papas Pizzeria. Esse cara aqui é da Papas Pizzeria. e do carro do Quarteto Família Romano, o Quarteto da Família Romano. Próximo é da Papas Takumiya, um cliente da Papas Takumiya, que já tem aqui. da Papas Pizzeria Romano. da Papas Wigiriya, Amanda, Mandy e Turk. Mandy e Turk. e do estádio Driller, dois caras da Papas Hot Doggeria. Próximo é da Papas Pizzeria. Próximo é da Papas Pizzeria, já esse cara aqui está do carro. Próximo, Papas Danateria, já também um cara que apareceu nesse jogo. e para fechar, Papas Pizzeria, com os dois caras, Mateus e Matizano. Bem, espero que você tenha gostado desse episódio aqui. Não esqueça de deixar uma curtida e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. Então, é isso aí. Sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é o A.D.C. Canal Matizano.